Então vamos ver, então a nossa próxima missão aqui em Oxfordshire, investigando a rebelião, instigando a rebelião, parte de A Pedra do Paladino, capítulo 1, Sigurd e Basin estão em Buckingham, com a esperança de firmar uma aliança com o rebelde, com o rebelde Tain de Gerald, porém o que eles mais, o que mais eles estão procurando? Meu Deus, é o que difícil, que é pra cá, e legal que, ai meu Deus, não temos nenhum, nenhuma viagem próxima, então eu vou vir aqui, né, e talvez eu faça algum desses mistérios do mundo no caminho, né, porque é sempre interessante fazer, bom, eu vou vir nesse aqui que tá mais perto, depois eu vou descer nesse daqui, ai eu vou pra Buckingham, Buckingham, ah, é um daqueles, Ih, caramba, será que a gente consegue? Ih, caramba, será que a gente consegue? São três, caramba! Nossa senhora! Aqui eles alcançam? Nossa, eles sobem! Lobo mal, lobo mal! Lobo mal, lobo mal! Ah! Ai, caramba! Ai, caramba! Me pegou ainda! Me pegou ainda! Ärga! Não é! Interespais! 아... Esse! É... É... ... É... 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 ... É... É... Manda, eu vou morrer Esses lobos são fortes Nossa senhora Acabou minhas curas Banda, você é um экран O Smarag Não, você é um peito Não, eu não gastei Não é um peito Isso aqui Caralho Preciso de vida, preciso de vida! Cair no chão já era. Não é possível, é possível derrotar. Só... Tem que vacilar menos. Eu acho que vou tirar um escudo, que acho que o escudo não vai servir, né? A gente não consegue bloquear. Melhor usar dois machados ou algum item de duas mãos. Já era. Deixa quieto. Eu vou vazar daqui que não dá não. Pior que três é sacanagem. Três é muita sacanagem. Tá, vamos para esse outro evento aqui então. Mulher deixa o lobo... Vamos... Passar um tempo aí, vamos ficar mais forte e depois a gente tenta ir de novo. Lembro que lá no Odyssey eu já sofria pra caramba pra derrotar esses bichos também. E aqui o combate tá um pouquinho mais complicado comparado com o do Odyssey, então tipo... Nada fácil. Pedei o jogo. Tá pegando fogo, bicho. Minha dentinha de leão! Cadê você, dentinha? O que aconteceu? A dente de leão mexeu em algo inflamável. Garota mal criada. Tudo ficou em chamas. Eu escapei por pouco. Dente de leão? Minha pequena cachorrinha. Ela ainda está na casa. Eu saí correndo, mas ela não veio atrás de mim. Ai meu Deus do céu. Salvar cachorro, vira bombeira agora. Por onde que a gente vai entrar nisso? Achei. Caramba, não achei não. Agora achei. Dente de leão! Dentinha! O vás do maldito vem. Cadê? Ai meu Deus, tá aqui no cantinho. Dente de leão. Você não é uma cachorra! Vem garota, vamos sair daqui. É uma raposa mano. Cadê? Sua dona está por aqui, Dente de Leão Ah, mas não é uma raposinha Ainda toda saltitante Dente de Leão Você está viva Ficar na casa com o fogo foi muito errado Errado, errado, errado Ela tem sorte de estar viva Amiga, eu logo estarei dormindo nos braços fraternos do senhor Você poderia cuidar da minha pequena cachorrinha? Não é uma cachorra É uma raposa Uma raposa? Como eu fui boba Então é por isso que você ama tanto a floresta, Dentinha Mas sim, eu vou achar um lugar para ela Graças a você, vou morrer em paz Adeus, minha Dentinha de Leão Ah, ah, ah Que triste Missão concluída, evento do mundo Resgate de um cachorro Que não era bem um cachorro, né? Meu Deus, agora ela vai ficar me seguindo Ah, meu Deus E agora, o que eu faço com isso? Na teoria, eu tinha que levar ela para o assentamento, né? Sei lá Mano, não sei Tô feliz e triste ao mesmo tempo Ah lá Ela não vai conseguir acompanhar Dentinha Precisamos de um lugar para você ficar Quer ir para o meu assentamento? Por favor Nossa, pensei que ela tinha corrido para lá já Isso, vai para o assentamento, por favor Não quero você em perigo Pronto, tudo acabou bem, então Então agora a gente tem dois bichos com o mesmo nome Que ótimo Tem um lobo branco, uma loba branca no caso Que chamou de Dentinho E agora tem um Uma raposa também chamada Dentinho Precisamos disfarçar aqui No caso, é bem de leão, né? Soldados em alerta O que aconteceu aqui? Tá, enquanto falei com o Sigurd Sigurd está esperando a taberna Tá, vambora então, né? Aparentemente aqui não tem nada Por enquanto Agora, onde é a taverna para eu encontrar o Sigurd? Ok, ali embaixo Pronto, finalmente Chegamos, Sigurd Deve ser aqui Você deve ter ouvido a barulheira lá fora, né? Peraí, ai meu, não dei a volta Oi? Sigurd não está aqui Vou sondar Ai, soldados Sempre deixando essa sujeira Você é a cervejeira aqui? Você não é bem-vinda Os daneses já me deram muito sufoco hoje Eu não vim causar problemas Procuro meu irmão Um norueguês grandalhão Foi ele quem causou a confusão Ele e aquele outro Vieram aqui falar com o Teng Idrek Aí os soldados de Lady Irwin Apareceram Deu briga Seu irmão e o bronzeadinho escaparam Os soldados prenderam Gidrek, infelizmente Achei uma pena Ele é muito querido por aqui Meu irmão foi em que direção? Hum Quanto vale essa informação pra você? Que isso, os caras Eu fiz uma simples pergunta Olha aqui, Danesa Se você criar caso Eu chamo os soldados Sei que você é uma mulher honesta Pelo visto, você respeita Gidrek Se meu irmão estava falando com ele É porque deseja o melhor para o condado Talvez você seja uma mulher Que quer ver Oxforshire livre Pra decidir o próprio destino Uma mulher que defende o seu vilarejo E não aceita se sujeitar As botinas da opressão Assim espero E ela me ajudaria a encontrar Os amigos de Gidrek É verdade Tem toda razão Seu irmão e o amigo Pularam por aquela janela ali E correram na direção do rio Eu diria que vocês viveram Em uma cabana de pesca Ok, encontre Sigurd na peixaria Peixarias ficam ao longo do rio de Buckingham Sigurd e Bassin rumaram para o sul Eles não iriam longe Vou seguir o curso do rio Tem cheiro de peixe É um bom esconderijo Achamos Espere, para! Ah, quase te cortamos em pedacinhos Marca de lobo Por que tão nervoso, irmão? Você não é disso Tem meio exército do condado Atrás de nós Você deve ter percebido É por isso que você não voltou pra casa? Está brincando de esconde-esconde Com soldados mércios? Seu irmão é um homem ocupado, Eivor Tem deveres urgentes nas costas Dizem rever você, Bassin Não falei com você Por que você está aqui? Não tem suas próprias missões homicidas Um Tem na região, chamado Guidric Jurou lealdade a mim Já ouvi falar A cervejeira também comentou Que uma Lady Edwin comanda os soldados Por que não se aliar a ela? O marido de Lady Edwin governava o condado Até o exército de Guthrum lhe tirar a vida Agora ela encampou a luta do marido Com a promessa de auxílio do rei Alfred De Wessex Edwin injura vingança contra os daneses Que roubaram seu marido e sustento Pelo que sabemos, Alfred é um rei temível Se Edwin conquistar seu apoio irrestrito Wessex dominará esse condado E pra combatê-la? Você empenhou a espada a um Hellestank Comanda uma gangue de fazendeiros e pescadores Tenha fé, Eivor Centenas de sacções armados de forcados e foices Podem ser aterrorizantes Deuses Todo homem e mulher, nobre ou plebeu Tem dentro de si as sementes de algo maior É verdade Maior às vezes do que a média é capaz de imaginar Bem, Edwin leva Guidric acorrentado agora Seus planos todos viraram fumaça Não se agirmos logo Ela levou os prisioneiros pra casa comunitária Nós podemos organizar um ataque surpresa Se Guidric é a nossa aliança mais promissora Vamos em frente Arco Oxfordshire iniciado A Pedra do Paladino Ah, finalmente iniciamos aqui, né? Meu Deus Vai até a casa comunitária de Buckingham Bacet convenceu a entrar em uma empreitada inútil Não confia mais em mim como guerreiro, Eivor? Bacet me aconselha, mas eu como Sempre Ele tem cara de quem só confia em si mesmo Bacet é reservado por natureza Mas é sábio e franco Ele me abriu os olhos para uma verdade esplendorosa Ele me prometeu uma recompensa tão inusitada Tão incrível Que vai arrebentar sua cabeça Irmão, nosso elo tem o peso de um machado de guerra Não deixe Bacet e suas profecias de prosperidade desviarem você de nossa meta Jamais Nossa meta é inabalável Logo seremos Lordes de Mércia E de toda a Inglaterra Mas basta O Senhor Edmund O Senhor Edmund Ouviu a litania de meus antepassados E... Bem, haverá tempo bastante para a minha saga de luz Tá, chegamos Então é parte da missão Entrar aqui Me dá uma mão Gente, eu não ia conseguir abrir sozinho também não Caramba, Sigurd, cadê? Caramba, mas tem que vir o Bazim ajudar Mate essa peixeira suarenta Contenham as armas Kidrick, o traitor, irá a julgamento Ele e todos os tens desleais do condado Traidora é você, Edwin Procurou Alfred de Wessex Implorou pelo exército dele Cala essa boca, beberrona, Kidrick Lacaio de daneses Você vai nos vender para o Wessex E para o patife do Alfred Não vamos aceitar Vamos conversar Com que direito diz isso? Você não tem nenhum poder Lady Um massacre é desnecessário Todos queremos paz para Oxfordshire Vamos tentar um acordo? Sua danesa herege e demoníaca Bando fétido, eu cago para vocês Lady Cuidado com o que fala Pois está diante do futuro senhor de toda a Inglaterra Sigurd Do faminto clã do Corvo Largue suas armas Liberte meu amigo E beije meus pés de lorde Você não terá outra chance Sigurd Você enlouqueceu? Beije você Minha bunda rosada Seu desbotado Cansei dessa corja Vou deixá-los por conta de vocês Esfolem eles vivos E façam celas das peles Não se forrindo Ai meu Deus Em que espécie de confusão você se meteu? Me solta Ainda posso combater Ai Tá a primeira vez que a gente tá lutando contra esse cara aí Olha o tamanho do escudo dele Olha o tamanho do cara né Comer de coberta Vamos deixar os caras lutar com o grandão lá Daqui a pouco a gente ajuda Ah é óbvio que ele vai vir atrás de mim Nossa senhora A gente eliminou e ele bateu na parede A Meger escapou Eu estava louco pra lutar Devia ter me soltado Gidric Essa é Eivor Minha irmã de batata Muito prazer Seu plano era esse Sigurd Seduzir a mulher com sua vaga esperança de ser rei Esperança não Eivor Profecia Sem bate-boca Idwin levou quase todos os tens do condado Se depender dela Não chegarão vivos pro jantar Trate de suas feridas Gidric Vamos soltar seus amigos E a tal mística Fulk Você nos prometeu um encontro com ela É prometi Mas acho um mistério vocês quererem falar Onde ela está? O Tenhold sabe Fulk mora nas terras dele Mas ele vai morrer com os demais Se não impedirem o julgamento É só dizer onde que partiremos A vida deles depende da rapidez da sua língua A sudoeste daqui A meio caminho de Oxford Na guarnição de Lee Villa Bassin Eivor Aos cavalos Encontro e resgate os tem A guarnição de Lee Villa Fica a sudoeste de Buckingham Então calma aí É... O que que a gente... Faltou pegar aqui dentro? Não tinha mais nada, né? Ou tinha? Ah Tá sudoeste Então sul... Você e eu De espadas, apostos E o coração ardente Quem é a tal Fulk De quem Bassin falou? Uma aliada, Aivor E muito importante Uma mística Que detém profecias E conhecimentos secretos Não é o tipo de aliança Que nós procuramos, Sigurd Não, é melhor Você nem imagina Quantas descobertas Nos aguardam Estou estranhando você, meu irmão É porque estou vivo, Aivor O fogo da batalha Acendeu meu coração Como nos velhos tempos, não? É, Sigurd Como nos velhos tempos Lembra de nossas caçadas No caminho do norte? Nossa primeira presa Em um cervo De dez cicas Nós matamos os cervos juntos Nossas flechas Eram como dardos de gelo Com ossos de canela Afiados Pra esfolar a fera Você à direita Eu à esquerda Saltamos E demos o bote Tombamos no chão Feito uma árvore derrubada Aí veio Tombamos no chão Feito uma árvore derrubada Aí veio a luta sangrenta O danado mordeu minha mão? Eu não sabia que o cervo Mordia tão forte Mas perfurei a garganta dele E derramei seu vinho da vida Na neve Foi o fim da fera Vocês contam cada história Essa é só uma Entre mil, Bars Foi o glorioso Alvorecer de nossas vidas Desvataram por o cervo Seria bom se tivesse ajuda Pra derrotar esses Esses bichos elite aí Maior que conquistar a Inglaterra? De que plano maior precisamos? Paciência Tá Fique aí com os seus segredos, irmão Mas se essa aliança agorar Eles vão acabar indo com você pra cova Esse afã vai passar Quando você descobrir toda a verdade Prometo Eis o julgamento Nossa, tá cheio de coisa aqui Esse lugar é altamente protegido Caramba, já iniciou? Nem tem a chance de eu fazer O mesmo stealth aqui da vida Estão prestes a executar os prisioneiros Por que que eles podem entrar normal E a gente não? Vocês tão passeando, é isso? O outro nem viu, mano O outro nem viu, mano O outro nem viu, mano Não pega tantos36 As a Riot Não vai sofrer A gente consegue Ponto O que é isso? Que legalizaram o governo da Lady Edwin Não há questão de inocência Mas caso confessem, dê a eles uma morte mais fácil Tá que tem cheio de negócio de comida Deixa eu aproveitar e pegar Quase que ele me viu Que droga Droga Lamento pelos outros Giedrich me mandou te resgatar Vamos Ai, me pegou ainda Ai, caramba Só sobrou um vivo Nossa, uma cara tomando cinquenta milhares de flechada Vamos lá, vamos pegar o livro de aptidão Se eu conseguir, né Consegue Carta de Lady Edwin Carta de Lady Edwin Faça-se notar que, embora eu não compreenda seus motivos Nosso amigo Alfred de Wessex solicitou Que a herege Fulk Seja mantida viva Assim, garanta que essa Fulk Seja levada até a abadia de Santo Albano E aprisionada Lá pelo resto de seus dias Pela ordem da Senhora Lady Edwin Como é que a gente entra ali agora? Ah, consegui acertar Mais outra carta Proclamação Como Conde Aconselhado pelo Stade do Condado Toma a decisão de reconstruir as ruínas Do nosso legado romano Em Lane Vila Todos os homens e mulheres aptos Estão convocados A restauração A restaurar a glória passada Dessas edificações Hot Roof Hot Roof Bom, acho que essa área aqui então já era, né Concluímos tudo Pegamos tudo que tem de direito Deu ruim Sobrou Só conseguir salvar um cara só, mano Era pra ter eliminado os cara Era pra ter... Chegou ali na... Naquela praça ali de execução E usar as flechas e eliminar todo mundo que tá ali Mas não deu Por anos combatemos pelo salafrário do Conde Agora a viva dele quer cortar nossas cabeças Pronto, chegamos Pronto, chegamos Mano Caramba, ele... Onde você tá indo, cara? Oh, meu Deus Por Deus Graças a vocês sobrevivi para pagar Lei de Idwin com sangue Sou Tenhold Gidrick sobreviveu? Ele está seguro em Buckingham Caro Ten Estamos ao seu lado nesta luta Queremos esta terra nas mãos de quem ama Mércia Sejam eles saxões ou daneses Deus sabe que eu prefiro ver minha filha casada com danês A vender um porco a um cidadão de Wessex Se Gidrick está com você Eu também estou Nos disseram que conhecem uma religiosa Fulk Onde ela está? Podemos esquecer essa insignificante Fulk? Nosso foco é Idwin Fulk guarda um segredo que pode mudar o rumo da causa Sem ela não posso cumprir plenamente meu propósito Fulk é a louca? Esse homem diz que ela é louca Conte-me o segredo Vamos achar essa tal Fulk Se quiser meu apoio, irmão Vai ter que se explicar Como uma louca pode ser crucial para os seus planos? Quando a encontrarmos Direi tudo o que você quiser ouvir Até lá, nada Entenda uma coisa Fulk é uma herege Semeia um conhecimento corrompido E é inimiga da igreja Ela alega ter visto ou falado com o próprio Deus E Lady Idwin mandou prendê-la por isso Não sei onde Em um monastério, eu suponho Vamos perguntar por aí Sigurd Não devemos a Guidric notícia do que aconteceu aqui? Pode falar com ele no meu lugar Mas vamos nos apressar A vida de Fulk pode estar em perigo Nós arriscamos perder tudo o que ganhamos aqui Por causa dessa mulher Confie em mim, Eivor Fulk é de extrema importância Logo você entenderá Tomara que sim Temos um acampamento a leste em Linford Um cais antigo no rio Great Oath Encontra-nos lá Os Tens que morreram Eram honrados e justos Em nome da minha fé Formarei um Fird para me vingar de Idwin Leve esta notícia a Guidric Diga que estaremos prontos quando ele chamar Convoque todos os homens Vou te informar, Gedric Caraca, mano, tem muita coisa aqui Vou colocar os pontos O que eu tava... Mano, toda vez eu esqueço Qual é o meu problema? Aqui, né, eu ia vir pra cá Apedidão, a gente pegou mais um livro Liberamos mais uma habilidade Que isso? Fingi-se de morta Engane inimigos fingindo-se de morta Caramba, mano Vamos lá, missão Instigando a rebelião, capítulo 1 Ah, a gente tem que voltar lá e Nossa, a gente ainda tá no primeiro capítulo Dessa missão, meu Deus Longe pra caramba Ok, estamos embunqueando Não há soldados aqui Gedric eliminou todos Caraca Como assim, mano? Já sabe quantos dias eram o jogo? Não tenho ideia Não sei nem quanto... Quantas missões tem E eu vi que tem gente que fechou em 40 horas de campanha Mas, tipo... Vai saber se o cara só focou na campanha Ou se ele jogou no make normal Não dá pra saber Não dá pra saber Eu dou umas 50, pelo menos Pra gente terminar 50 horas Eu dou umas 30 e pouca Ela está bem abastecida Isso é certo Parabéns pela captura, rapaz Precisei derramar sangue Precisei derramar sangue Nossa, engraçado como o Sigurd Ele sempre vai... O pessoal mais esquisito Do meu irmão também Agora Iduin sentou as ancas no castelo Ela tem soldados e mantimentos chegando Maldita seja Onde está o seu irmão e o sujeito esquisito? Continuam procurando a tal mulher, Fulker Ele acredita que ela vai nos ajudar a mandar Iduin mais cedo pra cova Eu não entendo como Faça o que for preciso, Weaver Vou preparar os homens que restaram pra luta Vou partir pro castelo Kimball Levando o Fird para o ataque A fortaleza de Iduin é sólida e bem protegida Posso fazer algo pra enfraquecer o domínio dela sobre o condado? Ou deixá-la nervosa? Ah, uma coisa sim Você pode ir abatendo seus porta-estandares e defender meu Fird de qualquer dificuldade Roubamos alguns mantimentos dela Se encontrar outros armazéns iguais, destrua-os Isso eu posso fazer Quando estiver pronta pra guerrear Estarei no acampamento, perto de Kimball Ok, missão concluída Instigando a rebelião Acho que eu vou piscar amanhã, do nada Nova missão Múltiplas missões obtidas Meu Deus Mais um monte agora Tá, tem duas missões aqui então Encontro e fale com o Sigurd E enfraqueça o poder de Iduin e Oxford Shire Acho que se a gente fizer isso daqui A gente vai fazer isso daqui Meio que Por consequência Tempo de habilidade Vamos então colocar aqui Onde é a paragem Tá, agora acho que eu vou focar em Em liberar mesmo esses negócios Finalização com arco Olha, daqui é muito louco Vou focar agora em liberar então todos os espaços logo Aí vai ficar tudo liberado E com as coisas que eu quero usar, né Que no caso já tá com as coisas que eu quero usar Agora só falta liberar então Bom, mundo Cadê o Sigurd? Enquanto eu falo em Sigurd Ele está esperando em Linford Na fronteira leste de Oxford Leste é pra direita Aqui Linford Na margem norte do Rio Grit-Ozzi Ele está pra cá então Mais ou menos É, vai ser um Nossa senhora, não sei O cara falou alguma coisa de queimar Armazéns, né Que se encontrar O problema é, né Saber quais são os armazéns O que que é o armazén? Ah, tem ali Preciso tomar cuidado por aqui Pronto Ai meu Deus, tá pegando fogo Tá, foi metade só da barra Nem metade na verdade, né Tá, vamos lá Encontrar com o Sigurd então, né Tá, tá falando alguma coisa Na margem norte do Rio Margem norte é a margem de cima Acho que eu vi ele ali Ó, eu tô louco É, eu tô louco Nossa, área toda aqui também pra Destruir, enfraquecer o poder Achei o Sigurd Vamos dizer o que queremos Ou fazer modelos Pelo que sei, Fook não se furta A divulgar seus conhecimentos esotéricos Se fizerem uma pergunta Ela responde dez Ótimo Mas não vamos nos entusiasmar Ela pode usar isso contra nós Ele não tá feliz em nos ver não Ah, bem na hora A mística Fook está perto daqui Presa no monastério de Santo Albano Virando a esquina Nossa hora chegou, Eivor Tudo vai mudar depois disso Eu poderia até me alegrar por você Se soubesse quem é essa mulher E por que precisamos dela Já expliquei o suficiente Agora é hora de agir Não explicou nada Só me pediu pra confiar cegamente na sua palavra Eu quero falar com ela Eu, seu Yao Só este motivo já basta Por quê? Pra ela lançar um feitiço E transformar Ido em uma enguia? Fook não é o único ganho Que buscamos aqui, Eivor A abadia estará cheia de tesouros Mais do que podemos contar Eu já saqueei a abadia de Santo Albano E limpei seus tesouros Da nave e a cripta Não vi nenhum prisioneiro Ela está lá Tenho certeza E ela é o tesouro mais valioso de todos Eivor Houve um tempo em que Você me seguiria sem questionar Por que tínhamos confiança mútua Por que você sabia Que eu jamais seria insensato Nem arriscaria nossas vidas Antes de saber o preço Alguma coisa te impede De me abraçar agora Como fazia antes? Abraçar seu irmão? Sua família? Sigurd Você sabe que eu jamais trairia Sua confiança em mim Vou lutar ao seu lado Mas essa caçada Precisa ter um limite Guidric conta conosco Eu sei disso E logo cumpriremos o prometido Venha A traição vai começar Está começando já Na verdade Nada de que eu me recorde Soleil Colocalo Fará Você me identifica Você me diz Posso me inventar O que você ap Souls? Não Surpreendender Você me apamente 싫ão É Por que você résimo Haslão Doce Talvez Não tem mais nada aqui, não. Eu, hein. Os homens de Israel estão atrás de nós. Você aí, o que houve? Lá vêm eles. Depressa, homens, ou seremos massacrados. Ih, caramba. Chega, chega. Atacar comigo. Pronto, só isso? Aparentemente é só isso. Então vamos pra cidade ali agora e vamos fazer a parte da missão. Também que daqui também é a parte da missão, né? É, o jogo já tá falando aqui, ó. Você tem que entrar pela janela. E eu demorei pra descobrir isso daí quando eu tava, né? Só saqueando o lugar. Os caras já construíram a janela, mano. Meu Deus do céu, sobe no... Ninguém ouviu. Eu não consegui errar, velho. Eu não consegui errar, velho. O Bazin tá aqui dentro. O Bazin tá aqui dentro. Droga, velho. Era pra ter acertado esse cara. Não, mas o cara não teve nem reação, velho. Ataca a faca da mãe. Mano, esse Bazin atacando. O cara pula pra lá, pula pra cá, ataca. Chave. Agora a gente abre aqui. Tirar a férias de dezembro. Eu pretendo continuar, mano. Não tem muito o porquê parar. Quem ousa adentrar este santuário? Esta caverna rochosa fede amijo e lágrimas salgadas. Como se atrevem? Viemos atrás dela, de Fulk. Ela não precisa mais perturbar vocês. A herege maluca? Ah, o divino autogerado enviou um anjo para me salvar. Abra a porta. Ela deve ser punida pelas heresias. Punida não por daneses e maometanos, mas por cristãos. Está preparado para lutar? Te darei prata. Considera a sua posição. Frade, temos as mãos sujas do sangue de seus guardiões. Seu Deus tem tanta fome de mártires que você se dispõe a morrer também? É uma boa observação. Deixe-me conversar com Deus. Ai, meu Deus. As vozes na cabeça do cara. O senhor me impele a acolher os estranhos. Aqui. Tome esta chave. E parta com seu amigo esquisito. Que isso? Deu, hein? Glória a ti, Senhor do Tesouro da Luz, por esta chance de salvação. Foram os anjos de Sáclas que enviaram vocês? Ou o divino autogerado? Isso eu não sei dizer. Você é a mulher chamada Fulk? Sou Fulk neste reino. Aquela que busca humildemente a verdadeira natureza do autogerado. E você coleciona artefatos? Instrumentos dos filhos de Sáclas, o tolo? Sim, coleciono. Tenho diversas curiosidades. Você tem um objeto? Que é uma pedra polida com entalhes insólitos? Ah, você é curioso. O capuz e as vestes escondem a pele parda. E essa espada diabólica? Por que estamos parados aqui? Os soldados virão. Há estábulos fora do monastério onde poderemos conversar em paz. Mostre o caminho. Venham. Você tem um objeto de compresa? Semanas. Talvez um mês. Por suas supostas heresias? Teresias. É. Tive a benção de descobrir muitos dos seus filhos ao longo da vida. Sim, muito maneiro. Muito maneiro. Muito maneiro. Os filhos que comprovam as obras do Demiúdo. O falso deus venerado por esses imbecis que trajam hábitos. Encontrei relíquias e entalhes por toda a Germânia e a França. Aqui na Inglaterra também. Lady Edwin diz que são blasfemas. Mas ela tem a mente confusa. Parece tipo uma cruz. Meu Deus do novo. O Sigurd. Fulk é curadora de objetos de grande valor. Um deles pode revelar minha verdadeira natureza. Como assim? Você disse que era pela vitória para derrotar Edwin. Para mim é uma vitória saber que descendo dos deuses antigos, isso me daria domínio sobre esta terra. Descendente dos deuses. Meu irmão, pelo olho de Odin, que conversa é essa? Fulk, soubemos que você possui uma pedra profana com entalhes estranhos no formato de uma árvore. É verdade. É um monólito que chamo de Pedra Saga, pois foi trazida para cá pelo danês Ragnar Lothbrok. Você está com ela? É o mais valioso de todos os meus objetos sagrados. Vamos fazer uma aliança, você está sonhando apenas uma pedra. Você vai trocar essa pedra por uma aliança? Ou mais guerreiros? Por acaso ela serve para outra coisa que não seja te envaidecer? Acho melhor deixar vocês três sozinhos para resolverem suas diferenças. Nossa, o novo atrapalhando tudo, mano. Só queríamos ver a pedra e ler as runas inscritas nela. Ninguém é capaz de ler as runas. É uma língua desconhecida, provavelmente morta há tempos. Não há perigo em nos deixar olhar. Perigo nenhum. Glória a ti. Ó alto gerado por enviar a mim esses três para me livrar da minha punição. Nenhum deus sussurrante me trouxe aqui, Fulk. Vim por mim mesma. Você veio porque eu te chamei, Eivor. Eles falaram através de mim. Irmão, você faz minha cabeça girar. E meu fascínio por você aumenta a cada instante. A Pedra Saga está escondida aos cuidados do meu acólito. Estão preparados para vê-la? Quero ver a pedra. É melhor vermos essa pedra logo de uma vez. Vamos. Abra sua mente para ver a pedra, Eivor. Você pode achá-la mais interessante do que imagina. Missão concluída. Peregrinação a Santo Albano. Vale. Se ergue a Friolítica. Bão de habilidade. Já vamos colocar. Estava liberando as coisas. Estava esquecendo o que eu tinha colocado. Valentia. Ah, isso aqui é bom também. Recupera a parte vermelha da barra de vida quando acertar com sucesso golpes corpo-a-corpo dos inimigos. É bom para a gente se auto-regenerar. Meu Deus do céu. A Fulk leva o grupo de Eivor até a Pedra Saga. Ela é mantida em uma torre antiga e escondida por um sacerdote excomungado. Vamos lá. Já estamos seguindo ela aqui mesmo. Nova missão. Sangue de uma pedra. Siga a Fulk. O que é que te encanta tanto nessa pedra, Fulk? A Pedra Saga vem de uma raça antiga. Uma geração de deuses menores. Assim como todos os artefatos que colecionam para a minha igreja. Na sua cela, você rezou para Jesus Cristo. Sua igreja não é a igreja de Roma, como a dos saxões? Os saxões acreditam no Cristo Redentor. Eu conheço seu verdadeiro propósito. É o Cristo Educador. Guardião de conhecimentos secretos. É por isso que Idoin te abomina? Por pregar essa ideia? Sim. Cristãos como ela e Alfred acreditam que Cristo veio à terra para perdoar os nossos pecados. A igreja romana foi iludida pelas mentiras de Saclas ou Yaldabaoth, o demiurgo de muitos nomes. É um deus menor. Saclas e os seus eram sábios naquela época, mas se perderam do deus verdadeiro, o alto gerado, senhor do tesouro da luz. É por isso que Idoin me puniu e aprisionou. O que ela chama de heresia é, na verdade, a natureza real do universo. Que saga estranha a sua, Fouke. E ainda não cheguei no fim. Todo mundo no normal de cavalo e o fim do selain de lambo. E o fim é doideira, é. Nós estamos sendo vigiados. Tomem cuidado. Os aldeões não estão convididos com nossa presença. São os olhos e ouvidos de Idoin. Parece até quando você vai em algum lugar, né? Tá lá escrito sorria, você está sendo filmado. A gente vai vir até essa sincronia aqui, aparentemente. Vai ter tesouro, vai ter papel, vai ter missão. Torre de Evingol. Ele se refugiou aqui depois de ser expulso pelo bispo por ensinar as mesmas verdades que causaram o meu pesado. Ele era padre? Era, e ainda é. Os bispos ingleses são corvados e iludidos demais para entender a sabedoria secreta que lhe detém. É ele seu acolhido com. Meu caríssimo, amigo. Que você viva junto do Deus verdadeiro. No tesouro da luz. Seu amigo pagou o preço pela lealdade. Imagino que estivesse protegendo a pedra. Foram os homens de Idwen. Mataram o irmão Paul e levaram minha pedra. Você, sempre questionando, duvidando dos meus desejos. Você nos retardou e eu perdi a chance. Dizendo que não tem importância, vamos pegar a pedra e isso é culpa do Bazin. Paciência, irmão. Vamos encontrar a pedra onde quer que esteja. Certo ou errado, você terá sua resposta. Eu já sei a resposta, Idwen. Eu vi nos meus sonhos. Siga exatamente. Parados os dois. Esse barulho? Estão ouvindo? Soldados, Idwen chegou. Vai ter uma guerra. Como ousam poluir em mim as terras? Acalme-se, vamos conversar. Ué. Lady Idwen. Uma pedra foi removida dessa torre. Inscrita com runas. E a imagem de uma árvore. Conhece? Sim. Um desses enfeites herestes blasfemos. Por isso que vocês vieram. Viemos fazer uma troca. A pedra por uma garantia de paz. O quê? Demos nossa palavra a Gidric. Pela pedra. Deixaremos suas terras e não voltaremos. Ah, pra isso, precisa-me trazer a cabeça de Gidric. A pedra está ao nosso alcance. Fizemos uma promessa, irmão. Irmão? Temos um acordo, então? Aceitamos. Feito? Não mesmo! Não! Redalhem! Não deixem nenhum vivo! O que? Enlouqueceu? Que filho está fugindo? Aquele? Temos nossa chance! Eu não vou. Ponto, vamos viver! tradicional, ficou atrás da falta e o fogo. Não se deixem apalar. Meu Deus, mas tá vindo mais gente aqui. O que é isso? Ai, me acertou Tem um cara vivo ainda Era a nossa chance de recuperar a pedra Sem derramar sangue Temos um pacto com o Gidrick e o Sigrid E você é um covarde Respire e morre, Basinho Não, não vamos socar o Basinho Essa é a sua opinião, Basinho Pra mim haverá outras chances Podemos manter nossa lealdade e procurar a pedra juntos Idwin fugirá para o castelo dela Se quiser sua pedra, é lá que ela estará A tropa patética de Gidrick não vai ultrapassar a muralha Podíamos ter pegado a pedra antes de fazer o cerco Nosso plano era esse, Eivor Não tínhamos a menor intenção de trair Gidrick Você tinha um plano Mas preferiu me manter no escuro decifrando seus surtos de loucura Você nem sempre é confiável Se deixa consumir pelas paixões Eu sei disso Meu pai sabia disso Até seu pai sabia O irmão vai Você carrega a ira de Odin Mas não tem a sabedoria dele Isso vai desencaminhar você, Eivor Vem, amigo Vamos nos preparar para a batalha Nossa senhora Um só Como família Mesmo sangue Eu sabia o que ele queria E vice-versa Até hoje O tempo nos torna imbecis Você lutou bem hoje, Fouke Lutaria ao meu lado agora? Para arrancar de Idwin o controle do condado Eu luto Gidrick me pediu para debilitar sua rede de apoio Você sabe de onde ela tira as rações e suprimentos? A leste de Oxford e sul de Lee Villa Há um lugar chamado Ethan Barn Onde mercadores inquietos vendem para os soldados Me encontre lá Irei em breve Sigurd Irmão Você se perdeu em uma tormenta que você mesmo criou As defesas de Idwin estão fracas Mas posso fazer mais antes de encontrar Fouke Tá voando aqui também Sumiram Ok, nova missão emboscada flamejante Meu Deus, eliminei os últimos cares que sobraram aqui A moça falou né Não deixe ninguém vivo Foi o que eu acabei de fazer Você tá querendo discord entre irmãos? É mais ou menos No final ia dar Eu acredito que ia dar tudo isso Porque, meu Deus O jeito que ele tava falando ali, mano Zoado É... Tem que ir por cima Tá missões Comerciante disposto a estar levando o item ao castelo de Idwin Comerciante disposto a estar levando o item ao castelo de Idwin Quem vai pedir por fineju Meu Deus É que nem você teve É... Obrigado.